O Tubarão do Litoral vem de dois resultados positivos para a sua fase na Série D do Brasileiro. No centro de treinamento do Parnaíba, o treinador Vladimir de Jesus intensifica o preparo dos jogadores às vésperas do embarque rumo ao estado do Rio Grande do Norte, onde enfrenta em Ceará-Mirim o time Globo. Vindo de duas vitórias, é claro que a gente fica muito animado, mas a gente sabe da responsabilidade desse jogo, a gente sabe que nós também não conseguimos vencer fora ainda e esse resultado nos dá a liderança e a possibilidade de estar sempre decidindo em casa, na próxima fase, nos mata-matas. Então nós vamos buscar esse resultado com o regulamento de baixo do braço, que se não for possível a vitória e o empate também nos dão esse direito, mas a gente está muito consciente de tudo que precisa ser feito e confiante. O preparo do time é necessário e indispensável, mas também se torna necessário o conhecimento técnico do time adversário. Detalhe que Vladimir de Jesus afirma conhecer. A gente vem acompanhando, assistiu o último jogo deles, a vitória que eles tiveram em Juazeiro do Norte, uma vitória expressiva inclusive, e a gente sabe que alguns jogadores que estavam fora retornam e estamos monitorando. É uma grande equipe, precisa de todo o cuidado do mundo e a gente precisa aproveitar o nosso bom momento, um momento de vitória, um momento de alegria, um momento onde as situações do clube vão se resolvendo, aos poucos, mas se resolvendo, e deixa o jogador cada vez mais tranquilo para exercer melhor o seu papel. Depois dos últimos resultados, o Parnaíba vive um momento bom. Boa também são as informações que acabam de chegar do governo do estado, que vai repassar um total de 900 mil reais para três times do Piauí que vão disputar a Série D do Brasileiro. Um deles é o Parnaíba Esporte Clube, que recebe a primeira parcela já na próxima semana.